Bola veio quente, três dedo eu tô batendo Bola veio quente, três dedo eu tô batendo Para a bola entrar, uma curva eu tô metendo É o foot paródias, mas o hit vem trazendo Vai o Nelinho, bate de trivela E o Anri, bate de trivela E o Guilherme, bate de trivela E o Ricardo Quaresma, bate de três dedo nela Vai, Nakamura, bate de trivela O Cicê, bate de trivela Denis Lushakov, bate de trivela Também o Quaresma, bate de três dedo nela Vai Fute paródias Renéz impedido, bate de trivela Daniel que cê não conhece, bate de trivela David ou Davi, faz gol contra a de trivela E mais uma vez Quaresma, bate de três dedo nela Vai Renato, abre, bate falta de trivela Teófilo, Kubidias também bate de trivela E o Geraldão, bate de trivela E outra vez Quaresma, bate de três dedo nela Vai Roberto, Carlos, bate falta de trivela Até o escanteio, ele bate de trivela E o Lobaton, bate de trivela Só mais uma vez Quaresma, de três dedo nela Como o Odriti, dá passe de trivela De Maria, dá passe de trivela E o Snyder, dá passe de trivela Não acaba não Quaresma, de três dedo nela vai E o Miller, bate de trivela Pogba, bate de trivela Até o Oscar, bate de trivela Não acaba os lances de trivela Do Quaresma vai Promessa do Everton Bate de trivela Moleque do Youtube Bate de trivela Menino de cinco anos Bate de trivela Hoje eu se consagro batendo de três dedo nela vai Ô Bruno Otávio Que beleza, Bruno Otávio, hein Ele nunca fez um